Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Último vídeo do ano, nós vamos ver aqui como performou a nossa carteira de investimento aqui em 2023. Lembrando que nós iniciamos a nossa carteira em outubro. Iniciamos a nossa carteira com R$ 8,50 e nós vamos ver como ela fechou esse ano, certo? Certo? Começamos em outubro e terminamos agora este ano de 2023. Como será que a nossa carteira se performou? Será que ela se performou bem? Será que o nosso patrimônio aumentou? Mas antes de tudo, se ainda você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, bate no sininho, fortalece aí o nosso canal, dá aquela força, aquela moral para a gente continuar fazendo conteúdo para vocês, tá certo? Aqui na nossa tela já vemos que a bolsa, ela fechou em R$ 134 mil no último dia. A bolsa de valores, ela fechou em R$ 134 mil, tendo uma alta aí de 26% no ano acumulado. Foi uma alta muito expressiva, foi uma alta gigantesca que alavancou não só a nossa carteira, mas também alavancou a carteira de muita gente que investe na bolsa de valores, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês que a nossa carteira, ela fechou aqui em R$ 1.603 mil. Lembrando que esse dinheiro aqui, uma boa parte dele foi investido com dinheiro de bico, troco, moedas que a gente junta em casa, essas moedas que ficam perdidas, aquele troco, aquele bico que a gente faz, e é esse dinheiro que nós estamos investindo aqui na bolsa de valores, tá certo? Qual o intuito dessa carteira, Éder? O intuito dessa carteira é juntar patrimônio, tá certo? Então, nós já juntamos aqui R$ 1.600, a bolsa vai nos levar, onde ela pode nos levar. Então, nesses dois meses e pouquinho, começamos em outubro com R$ 8,50, nós já estamos batendo aí R$ 1.600. Beleza. Éder, quais são os ativos que você tem na carteira? Como que performou este ano? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês que no nosso patrimônio geral, eu vou dar uma aumentada aqui, nós iniciamos lá em outubro, no mês 10, com R$ 8,50, fechando R$ 301 o mês. Depois, nós fechamos o mês com R$ 871 no mês de novembro, e estamos fechando aqui o mês de dezembro com R$ 1.603, certo? Então, lembrando que o nosso patrimônio, ele vem crescendo. Então, aqui, ele vai mostrar desde os R$ 8,50 que a gente investiu primeiro até agora os R$ 1.600. Então, o patrimônio teve um aumento de 432%. Então, o nosso patrimônio, ele vem crescendo a cada dia, também por causa do volume que teve na Bolsa de Valores, que subiu bastante. Então, aproveitamos essa oportunidade da Bolsa, o qual também saímos aí com o lucro, certo? Então, em patrimônio, são coisas diferentes que eu vou mostrar aqui para vocês. Em patrimônio, subiu R$ 432, tá certo? Depois eu vou mostrar outros indicadores para você. Então, a nossa carteira, ela se performou dentro de ações. Nós vendemos algumas ações, estavam aí com 44%, 40%, 30%. Então, todas as ações que estavam acima de 10% de lucro, eu vendi para que possamos comprar outros fundos imobiliários e outras ações com o valor mais barato, com o valor bem mais baixo. Então, eu vendi todas aquelas ações, você pode ver no vídeo anterior. Então, pegamos todo esse dinheiro e colocamos esse dinheiro em fundos imobiliários. Então, a sobra de todas as ações ficou aqui 3 ações, a Clabin, a Pets e a Ryzen, e todas estão no positivo. Então, a Ryzen aqui nós temos 6%, a Pets 3,67% e a Clabin nós temos aí 1% de alta na nossa carteira. Então, aqui a gente não vai mexer, aqui a gente só vai aportar, perfeito? Então, nossos fundos imobiliários, eles performaram super bem. Aqui vocês podem ver que todos estão no verdinho. O MXRF11, ele está tendo uma correção. É bem natural que na nossa carteira ele venha estar negativo e ele vai cair um pouco mais, porque as pessoas que compraram lá atrás a R$ 9,00, a R$ 8,00, estão fazendo lucro, está certo? Então, é a tendência que ela cai porque a cota já está um pouco cara, está certo? Mas todos os nossos fundos, eles vêm performando aí com 6%, 5%, todos estão performando super bem. E nós temos aqui um lucro na valorização da nossa cota de R$ 24,10, ou seja, todo o dinheiro que nós investimos em fundos imobiliários já teve uma alta em 3 meses, menos de 3 meses, de 2,67%. Então, está muito alto, está certo? Então, está uma rentabilidade boa, porque a renda fixa ainda está pagando ali seu 1%. Então, a gente está conseguindo aí manter esses 1% um pouquinho a mais da renda fixa. Perfeito? Vou mostrar aqui para você também como performou. Nosso Tesouro Direto está positivo. Aqui a tendência é só para cima. Não tem muita novidade. Tesouro Direto, ainda mais na Selic, é só para cima. Está certo? Nosso ETF. Esse ETF aqui é o nosso ETF que compramos de criptoativo. Nós pagamos R$ 30,00 por ele. Hoje ele está custando R$ 33,05. E nós temos aí uma valorização de R$ 9,58. E uma valorização em dinheiro, em real, de R$ 8,67. Logo, logo, nós vamos vender esse ETF, pegar esse dinheiro de ETF, mais o lucro que nós tivermos acima de 10% para investir em fundos imobiliários. Só que eu estou esperando o halving. O halving do Bitcoin. Ele é onde o Bitcoin vai ser cortado. E a valorização do Bitcoin vai ter uma alta muito grande. É isso que o mercado está esperando no mercado cripto. Então, assim, podemos ter aí uma oportunidade de lucrar um pouco mais dentro desse ETF. E depois a gente vende e coloca dentro da nossa carteira. Então, o nosso ETF está apresentando uma alta de R$ 9,58. Lembrando que aqui nós estamos investindo com pouco. Se nós pegássemos aqui todos os nossos investimentos e colocassem alavancagem em tipo R$ 1.000 cada ativo, certamente a gente estaria lucrando uma bagatela aqui dentro da Bolsa de Valores. Mas temos que fazer as coisas com calma, com cautela, para que a gente não venha a perder dinheiro na Bolsa. Tá bom? Aqui não é aposta. Aqui são investimentos de longo prazo, de médio e longo prazo, para que possamos, sim, se usufruir desses benefícios lá na frente. Tá certo? Então, o nosso ETF, que é o nosso HASH11, está performando super bem e também está dando um lucro para a gente. Tá certo? Vou mostrar para vocês aqui como ficou a rentabilidade da nossa carteira. A rentabilidade da nossa carteira, ela está em 8,10. Ou seja, se eu tivesse aportado R$ 1.000 nessa carteira, eu estaria recebendo aí R$ 8,80, desculpa, da carteira. Então, ou seja, eu já teria R$ 80 de R$ 1.000. Então, nós já estamos ganhando aqui, como nós temos aqui R$ 1.400, alguma coisa. Então, a gente já passou desses R$ 100 aqui de lucro dentro da nossa carteira. Então, a nossa carteira está performando super bem, com uma alta aí de valorização e rentabilidade de 8% aqui dentro da carteira total. Conseguimos bater aqui o CDI, que está R$ 2,64. Porém, não conseguimos bater o Ibovespa, que subiu 17% nesse período da nossa carteira. Então, é uma valorização muito grande do Ibovespa. E vamos ver se em 2024 ela mantém essa performance de alta e a nossa carteira vai se beneficiar e muito. E os proventos é o que nós recebemos aí da carteira. Da nossa carteira, nós já temos aqui recebidos no período R$ 7,19 de dividendo. Desde o mês 10 até o mês 12 de 2023, nós já recebemos R$ 7,19. Isso já entrou na nossa conta e, certamente, a gente já comprou algum fundo imobiliário que já vai dar um dividendo no próximo mês, está certo? Então, nós tivemos uma rentabilidade de R$ 7,19 já nesses três meses e provisionado para os próximos meses, até o mês 3, se eu não me engano, a gente já tem provisionado R$ 8,37. Você está vendo que a cada mês os nossos dividendos vão aumentando na média e também vai aumentando em valor. Então, já recebemos esse valor, já investimos e vamos ganhar novamente para poder investir na nossa carteira de investimento. Lembrando que a meta da nossa carteira é R$ 500 por mês e a nossa carteira está batendo a meta. Estou fazendo, sim, bico, troco, tudo que é moedas, estou pegando, estou investindo. Estou enfatizando isso para vocês, que é possível, sim, você investir na Bolsa de Valores. Então, os nossos proventos com R$ 7,19 mais a rentabilidade da carteira, e aí ficou em 8,10, mais a valorização dos nossos ativos, Então, a nossa carteira vem performando super bem, está certo? Então, estamos aproveitando a alta da Bolsa, com certeza depois ela vai ter correção, e nessas correções é que a gente faz o aporte. Lembrando que vamos estar aportando sempre, todas as semanas, todos os dias, o qual a gente tiver aí um capital para investir. As ações que estiverem acima de ETFs, BDGs e fundos imobiliários que estiverem acima de 10%, a gente vai vender e comprar aquilo que é mais barato, para que a gente possa fazer uma bola de neve e criar um patrimônio dentro da Bolsa de Valores. Está certo? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal. Um feliz 2024 e que a gente venha conseguir levar os nossos objetivos à frente, que a gente venha conquistar dentro da Bolsa de Valores, está certo? E até uma próxima, até o ano que vem e tchau, tchau!